Música 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 Fala ai galera Esse aqui é o Felipe Com mais um vídeo pro canal Música É mesmo é Música Música Legal Que eu irei falar com vocês Provavelmente porque que colocar O meu PC e essa é uma mal noticia Que só vem pra vocês Não Mas De certeza porque que colocar Porque vocês que eu vejo que Não gostar só sair com Fiz de Minecraft no canal Tá Música Porque o meu computador não é muito É muito potente Tipo pra furar e estimulei cursos Preparantes Que isso foi até o motivo pra eu ter passado Pro Xperm 11 Mas ai que não acabei com muito Essa aeronave se possível Galera Ai eu entrei em um curso De informática Que só vou ter aula na quarta feira Tá Tá ai galera Ai provavelmente porque Que montar um PC Gamer novo Tá Ai o que Pofa vai acontecer Eu comprei isso De certeza Eu vou terminar a série de sobrevivência Tá A qualquer momento Que sai o episódio final Tá Ai eu vou testar o mapa Pra download Pra vocês Tá Tá O de SkyGrid No momento Vai continuar normal Tá Mas sobre o tipo Se quer 5 Que é no Playstation 4 Vai continuar Tá E o Se quer Sanctis Fica policial Vai parar Por algum tempo Mas eu prometo Que irei focar Com aquela série Mas ai é o seguinte Vá a culpa Que eu despego Com o PC Gamer novo Irei migrar direto Para o Pre-Barque A Skrv4 Que é um simulador Igual o Flash Simulator X Só que muda os gráficos Galera Mas eu sei que Que dá pra lançar o Flash Simulator Por 2020 Mas vou esperar Passar de um tempo Pra ver se lança Bastante águas Tá Mas calma é isso Cara Se gostaram Com esse vídeo O que é esse seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Aliás Eu acho que nem precisa Porque só foi um vídeo pequeno Falou